Olá amiguinhos, vamos brincar! A viagem da sementinha Regina Sigemoto, Martinez Sentiu o vento, agarrou uma folha, fechou os olhos, respirou fundo, contou até três e pulou Uuuuh! Uuuuh! Só que não caiu, voou! Viu o quintal do vizinho, viu o quarteirão, conheceu a ferrovia, conheceu o rio Ao chegar na cidade, o vento parou Mas não caiu, pegou carona num carro Que legal! Não demorou muito, o carro passou num buraco e a sementinha foi de nariz no chão Assustada, saiu do asfalto, achou um vão no meio do concreto e ali ficou Naquela noite choveu, nos dias que se passaram também A semana inteira foi uma chuva só E a sementinha resolveu brotar, bem ali Ali no viaduto foi crescendo, crescendo Até se tornar a mais bela árvore do lugar Quem gostou bate palma, beijo da Tia Vã Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho Beijo! Tchau! Tchau!